A Associação de Apoio à Terceira Idade é uma das associações mais queridas aqui da cidade de Rondonópolis até pela importância do trabalho que realiza com os idosos da cidade. A ação dos bandidos aconteceu aqui no início da madrugada do último domingo. Eles entraram por aquele portão, tiros foram feitos nessa entrada. Aqui a gente tem pessoas que fazem parte da associação, a gente não vai dizer seus nomes nem revelar a sua imagem até por questão de proteção, mas para o vigilante, o senhor percebeu quando eles chegaram na primeira vez que estiveram aqui? Sim, eles chegaram aí, queriam entrar e eu não deixei. Aí logo eu avisei da festa aí, aí ele chamou a polícia, a polícia veio, compareceu, mas pediu para ficar aí. Ele pediu para a polícia ficar aí, a polícia não quis ficar, falou que estava tudo tranquilo, pegou e foi embora. Aí logo depois eles passaram de novo aí já em duas motos. Aí quando eu fechei o portão eles chegaram aí, já renderam a gente ali na frente, deram um tiro para o meu rumo. Aí eu fui obrigado a abrir o portão, né, para eles entrarem, porque eu não ia levar um tiro aí, né. Então tinha muita gente ali na frente e eu fiquei com medo, né, desse pegar e matar a gente, né. Aí eu abri o portão, eles renderam a gente, jogaram tudo para dentro aí, aí eu desci correndo por baixo ali. Aí foi onde aconteceu tudo aí, né, mataram o homem lá no fundo lá, cara. Batazar Batias dos Reis, 73 anos, acabou sendo morto. Isso é uma situação que faz com que os membros da associação estejam de luto hoje, não é? Sim, porque era uma pessoa muito querida dentro da associação, fazia parte da diretoria também. Era um senhor que não media esforço, todo momento convidava ele para estar junto com a gente na diretoria, na associação aqui. Todo momento ele estava junto com a gente, foi uma grande perca, a gente perdeu um da família. Um dos bandidos foi pelo lado de fora, os outros vieram por aqui. A intenção deles era ter acesso a esse caixa para roubar o dinheiro que estava ali. No momento em que os bandidos estavam invadindo aqui, o seu Baltazar tentou evitar que o prejuízo fosse maior e correu aqui para essa parte dos fundos. A intenção dele era fechar esse portão. E no exato momento que ele fez este movimento para fechar o portão, o tiro foi feito. A bala atravessou exatamente este ponto aqui, atingindo exatamente a cabeça do seu Baltazar. Ele acabou caindo aqui do lado de dentro, sem vida. Após o tiro, os bandidos acabaram fugindo aqui do local. E neste momento, a Associação de Apoio à Terceira Idade divulga, com exclusividade aqui na TV Cidade Record, uma carta de repúdio. O caso registrado pela polícia que começa as suas investigações. O caso registrado pela polícia, o caso registrado pela polícia, o caso registrado pela polícia de Apoio à Terceira Idade,